Sim, gente, eu cortei aqui o meu nariz, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas está cicatrizando, então assim, lidem com isso, vou tentar gravar meio misterioso, mas aí se vocês verem, vocês já sabem, sim, eu me cortei aqui, foi um acidente, tá bom, já tá ficando melhor. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje vindo aqui com o quadro que vocês gostam bastante, que seria o Comentando Teorias, quadro esse que vocês mandam teorias pra mim, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser em qualquer plataforma que vocês me encontrarem. Geralmente eu seleciono mais pelo Instagram, mas eu tô aí planejando algumas coisinhas diferentes pra esse quadro, que em breve vocês vão saber mais. E assim, tá valendo teoria de tudo que vocês quiserem, sabe? Pode ser qualquer série, não só Stranger Things, a maioria manda teoria de Stranger Things, aí fazer o quê, né? Eu seleciono, mas eu sempre tento variar também se eu vejo alguma teoria legal de alguma outra série. É importante falar aqui também que eu evito pegar teorias de coisas que eu já falei, então às vezes a pessoa comenta ali o que eu acho de alguma coisa, sendo que eu tenho um vídeo inteiro sobre isso, entendeu? E aí eu não vou selecionar o comentário daquela pessoa, eu vou preferir dar uma chance pra outra pessoinha e tal. Só que assim, me perdoe se eu não selecionei o seu comentário, porque vocês se empolgam com teorias, vocês mandam lá 400, 500 teorias de uma vez, e aí fica difícil selecionar, né? Não dá pra fazer um vídeo de uma hora de comentando teorias, pelo amor de Deus. Mas antes de eu começar a falar aqui das teorias de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhem esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem que gosta de Stranger Things, vai ter Euphoria aqui também, The Walking Dead. Então se você gosta de série e tudo mais, é só mandar esse vídeo pra todo mundo que você acha, que também vai curtir junto com você. Não se esquece também de dar uma olhadinha lá na loja do canal. Sim, gente, nós temos uma loja cheia de produtos lá, camiseta, moletom, é pôster. Eu não sei se o moletom tá lá ainda, né? Vou falar nisso aí, mas enfim, vocês dão uma conferida. Tem vários produtos super legais lá, que tá super valendo a pena, então o link vai estar aí embaixo, caso você ainda não tenha visto a loja do canal, tá bom? Mas beleza, não vamos enrolar mais, vamos começar com as teorias de vocês. A Amy Clara VC comentou o seguinte, Minha teoria é que no final da quarta temporada, o Mike é quem vai levar a pior dessa vez, porque a galera que tá lá atrás da Eleven vai querer tirar quem tá tentando proteger ela da reta. Então acho que ele vai se machucar legal e Amy Levin vai se separar de novo no final da temporada. Ou se o Papa, né, o Brenner, voltar de algum jeito e tentar pegar a Eleven de novo, pode querer fazer igual o Face com a Terry, afastar o cara que ela gostava pra atingir ela. Olha, Maria, eu suponho que seja Maria, né? Amy Clara, eu imagino que seja Maria Clara. Vamos só falar Amy Clara, né? Vai que a gente tá falando nome errado aqui, né, Joana? Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que é uma teoria interessante, com certeza tem um embasamento bem legal, né? Fez um paralelo legal com a Terry Ives, gostei. Só que eu não acho que esse tipo de coisa vai acontecer com o Mike. Eu não acho que eles vão fazer isso em Stranger Things, tipo afetar o Mike de uma forma dessa, assim, fazer ele se ferrar por conta disso e blá blá blá. Principalmente num quesito de separar Mileven de novo, porque isso já foi feito. Esse tipo de coisa de você separar Mike e Eleven toda hora já tá ficando batido, entendeu? Na terceira temporada você fez isso, na segunda temporada passa inteira eles separados, aí na quarta não tem como eles se separarem de novo, eu acho. Tanto que é por isso que eu teorizei lá atrás no vídeo da Fênix Negra, que vai estar aparecendo aqui no card pra vocês verem. Eu tinha teorizado há muito tempo atrás que Mike e Eleven teriam uma storyline juntos, né? Uma história compartilhada juntos, justamente porque eles já ficaram muito tempo separados. E assim, pra mim não faz muito sentido você ficar repetindo essa sofrência eterna com o Mike e Eleven. Uma hora perde a graça. Então assim, eu não acho que o Mike seja imune a se ferrar, nem nada disso. Mas eu não acredito que Mike e Eleven vão se separar mais, sabe? Eu acho que não vai ter mais disso, porque já foi. Já usaram muito disso, agora tem que aprofundar mais. Como eles estão propondo, na quarta temporada, aprofundar a relação do Mike e Eleven a partir do final da terceira. Então eles estão seguindo essa linha de raciocínio. Porém, não é impossível o Mike se ferrar na temporada, né gente? Estamos aqui todos pra teorizar. Eu gostei muito, como eu falei, do paralelo com a Terry Ives, né? Relacionado ali às coisas que aconteceu com o pai biológico da Eleven. Inclusive, tem um arquivo Stranger da Eleven aqui no canal, que pra caso você não saiba, é um quadro que eu faço meio que uma decupagem sobre cada personagem. E a Eleven já tem o episódio dela. Vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha, caso não tenha visto ainda, tá bom? Então assim, seria muito interessante o Mike se ferrar nesse processo todo. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não ia gostar. Porque a primeira teoria que eu fiz aqui no canal, de todas, envolve uma teoria do Mike ser uma vítima. Porque pra mim, a coisa mais óbvia que dá pra fazer em Stranger Things é você deixar o Mike em perigo pra Eleven fazer alguma coisa. Sabe? É muito simples. Só que eu não acho que isso vai acontecer na quarta temporada especificamente. Indo agora pra outra série, que seria a série You, que inclusive tem uma crítica aqui no canal. Vai estar aparecendo no card também a crítica da terceira temporada de You, sem spoiler, tá bom? Então você pode dar uma olhadinha ali. Porque o Vitor GS9 comentou justamente uma teoria de You, que a gente vai ler agora. Miss, a minha teoria é sobre a quarta temporada de You. O Joe disse em um episódio que um dia ele iria voltar pra recuperar o Henry. Porém, ele está com o Dante e o Jenslin? Lenslin? O outro cara. E fica mais difícil do Joe ir ao seu encontro por conta da Love e eles terem tornado lendas em Madre Linda. E esse é o fato que acho que vai prender o Joe. Pois a Ellie, que foi muito mal aproveitada nessa terceira temporada. Realmente, concordo. Tô procurando essa menina até agora. Vai notar que o Joe parou de ajudar ela com o dinheiro. E vai começar a investigar o Joe pelo que tá acontecendo. E aí que ela vai saber tudo sobre Madre Linda. E quando o Joe for tentar recuperar o Henry, a Ellie vai encontrar ele. E ele vai ser preso por todos os crimes que cometeu. Então, eu acho uma teoria super interessante. Eu sou super a favor da Ellie prender o Joe. Só que a gente tem uma situação muito curiosa. Tecnicamente, o Joe foi dado como morto. Então se a Ellie for procurar, tipo, nossa, parou de vir dinheiro aqui. O que que aconteceu? Ela vai se deparar com o fato que, olha só, o Joe morreu num incêndio. O Joe e a Love morreram. Ah, mas será que morreu mesmo? Aí pode pesquisar, pode ver. E realmente a Love está morta. Então o que eu impediria do Joe também estar morto? Eu não sei se a Ellie ligaria esse modo detetive extreme. A ponto de ficar numa teoria da conspiração. Que envolve ela achar que o Joe está realmente vivo. Não sei. Acho possível? Sim. Claro. Porque eu acredito em todas as teorias que envolvem a Ellie prender o Joe. Porque eles não falaram por nada que o Joe morreu num noticiário. Sabe? Uma coisa que você pode encontrar depois. Você pode pesquisar. Você vê na TV. Você vê no jornal. Você vê na internet. A própria Ellie pode ver pela internet que o Joe morreu. Ela não precisa nem ir pra Madre Linda pra saber dessas coisas. Então assim, eu tô muito interessada pra ver como é que as coisas vão seguir agora. Em que o mundo pode ter a percepção que o Joe morreu. Não só em relação a Ellie. Mas em relação ao Paco. Em relação àquele amigo do Joe que mora em Nova York. Sabe? Você pode ter uma reação interessante desses personagens. O Kawan Wendell, ele fez meio que uma pergunta interessante aqui. Que eu resolvi colocar no Comentando Teorias de Alguma Forma. Que é a seguinte. Miss, você pretende fazer um vídeo sobre a série do Percy Jackson. Do mesmo modo que fez com a série de The Last of Us? Acho que a Disney precisa de uma grande série. Sem ser da Marvel ou de Star Wars. E Percy Jackson pode se tornar um grande hit. Sim, eu concordo, Kawan. Porque eu faço parte daqueles fãs que estão há tipo, sei lá, 10, 12 anos. Não faço a menor ideia. Desde que lançou os livros. Que eu nem sei quando é que lançou os livros. Mas é desde essa época. Tá esperando eternamente sair alguma coisa que preste de Percy Jackson. Porque os filmes, gente. Desculpa, assim, quem gosta aí dos filmes e tal. Mas quem leu os livros e viu o filme. Não é uma boa adaptação. Sabe? Não é uma coisa... É péssimo. Pra mim foi a pior adaptação já feita. Porque eu já vi, assim, qualquer coisa de cinema e tal. Porque já começa errado. O Percy, ele é uma criança, sabe? Ele tem 11, 12 anos de idade, assim. Ele é super novo. E aí chega lá na hora um moleque de quase 20 anos na cara. Tipo, ele é um adolescente, né? Que deve ter ali o quê? 17, 16 anos, sei lá. Só que isso você quebra toda a magia que é Percy Jackson. Que é você ver uma criança crescendo ali. Aprendendo coisas desse mundo diferente. É a mesma coisa que você for ver Harry Potter. E você for ver, assim, os atores do jeito que estão no último filme. Atuando da mesma forma ali do primeiro. Imagina os atores no sétimo filme fazendo as coisas que estavam fazendo no primeiro filme. Sabe? Tem muitas coisas que ficaria até ridículo. Porque os personagens não tinham maturidade suficiente. Então, esse tipo de história, né? Que a gente chama de coming of age. É justamente uma história que acompanha o crescimento dos personagens. Então, assim, não fez o menor sentido o que aconteceu nos filmes. Então, sim, eu pretendo falar de Percy Jackson no canal. Por favor. Nossa, esperei muito tempo por esse momento. A Júlia também fez uma pergunta interessante envolvendo teorias. Porque ela me perguntou o seguinte. Qual foi a melhor teoria que um inscrito me mandou? Cara, eu selecionei isso porque eu quero falar dessa teoria. Eu já falei várias vezes, inclusive. E eu acho que ela tá registrada. Não, não, não acho não. Eu tenho certeza. Ela tá registrada não comentando teorias por aí. Certeza absoluta. Pra mim, uma das melhores teorias envolvendo Stranger Things que uma pessoa me mandou. Que eu não tinha pensado sobre. Que a pessoa realmente me mandou e eu achei uma coisa muito inovadora. Porque ninguém tinha falado sobre isso. Era que a pessoa acreditava que até o final da série, a Terry Ives poderia se sacrificar pela Eleven. E isso foi uma coisa, assim, tão simples, mas que eu achei incrível. Porque teria um peso dramático forte o suficiente. As pessoas iam ficar abaladas com isso. Porque é mãe da Eleven, sabe? É uma personagem que desde o começo tenta proteger a própria filha. E ela pode conseguir, de fato, proteger. Só que isso pode custar a vida dela. Sabe? É perfeito. Ela foi criada como uma personagem que tenta proteger a filha e fracassou. Ela entrou num estado vegetativo, né? Ela não conseguiu. E aí você pode dar uma chance nova pra ela de tentar proteger a Eleven. Só que primeiro você tem que tirar ela daquele tipo de coma que ela tá. Daquele estado que ela tá. E isso faria a gente se apegar ainda mais à Terry. Porque ela realmente teria algumas interações com a própria filha antes de acontecer alguma coisa com ela. Então seria bem triste, bem dramático. Mas não seria impossível. Tem muitas brechas pra isso. Especialmente porque no projeto original de ST, que vai tá aparecendo aqui no card, né? Como é que a ST deveria ter sido. A Terry realmente se sacrifica pela Eleven no projeto original. Então assim, o que que custa eles utilizarem a ideia que eles tiveram primeiro lá? A primeira ideia de todas. Eu não sei, sabe? Pode ser uma coisa que eles nunca vão usar. Ou pode ser uma coisa que realmente pode chegar a acontecer na série. E pra mim essa foi a melhor teoria que eu já recebi de ST. Eu adorei. Hawkins News comentou o seguinte. Não é teoria, mas o Noah falou sobre o Will na quarta temporada. E ele citou um amor. Algo do tipo. Teorias. Então, eu selecionei esse comentário na real pra fazer um disclaimer, né? Pra arrumar uma informação aqui desse comentário pra que ninguém espalhe assim de forma errada. Então, não é que ele citou o amor. Ele falou primeiramente que o enredo dele envolve coisas românticas. Qual é o enredo do Will? Com quem ele tá, gente? Vamos pensar por um segundo. Com quem ele tá? Jonathan, Argyle, Joyce, Mike e Eleven. Esse é o enredo do Will. E não só isso. Ele citou essa coisa, né? Envolvendo romance. Ele falou, não, na parte onde eu atuo, digamos assim, né? No meu plot, você tem algumas coisas românticas, sim. E aí, depois, numa entrevista um pouquinho mais pra frente. Eu acho que foi dois, três dias depois. Ele falou que foi muito engraçado filmar as partes do Will. Porque o Will, ele é um third wheeling. É uma expressão em inglês, basicamente, que significa vela. Sabe quando a gente fala, por exemplo, Ah, não vou sair com meus amigos ali, porque senão eu vou ser vela. Então, third wheeling é uma expressão pra vela. Então, faz plano sentido ele falar que tem romance no plot dele, já que o Will vai ser uma vela. Então, assim, eu acho que não vai ser novidade nenhuma a gente ver o personagem do Will como uma vela ambulante, assim como o Jonathan vai ser vela. Porque eu não acredito que a Nancy vai encontrar o Jonathan na Califórnia, nem nada assim. Inclusive, eu acredito que isso vai ser um drama bem forte, o fato da Nancy não ir pra Califórnia. Pode ser alguma coisa que realmente signifique algo para o Jonathan. Então, assim, Jonathan, Argyle e Will vão ser o trio das velas pro Mike e pra Eleven. Porque eu acredito que a importância maior desse plot da Califórnia vai ser Mileven. Desculpa, gente, que não gosta de Mike e Eleven. Porém, você vai trabalhar traumas da Eleven e você não levou o Mike pra lá de graça. A última coisa que você viu o Mike fazer na terceira temporada foi literalmente ajudar a Eleven com alguma coisa. Ele pegou um ursinho do topo do armário, lembra? Você podia ter feito o Mike fazer várias coisas, mas você colocou como uma das últimas coisinhas ele ajudar a Eleven. Então, faz um sentido aí você estabelecer uma storyline com o Mike e com a Eleven. E, obviamente, são dois personagens que se amam muito. Os caras mandam carta, assim, durante o ano todo e várias coisas assim. Então, é óbvio que eles vão investir nisso, até porque, inicialmente, lá em Como Stranger Things deveria ter sido e tudo mais, eu falei um pouco da bíblia de roteiro, que é o que eles usam pra vender a série pra Netflix, né, pro streaming e tudo mais. E na bíblia de roteiro, já tinha que Mike e Eleven ia ser um casal. Então, assim, isso é algo importante pra série e eles vão continuar dando importância, sim. Então, eu só tô querendo corrigir essa informação que o Noah falou, que eu acho que teve uma galera que não soube traduzir o termo third wheeling. Então, já fica aí, pra caso você não tivesse visto essa entrevista, nem nada assim, o Will vai ser a vela, basicamente. E isso é até bom, gente. Tem uma galera que fica... Mas isso é bom, porque dá pra dar um foco pro Will. Dá pra dar um foco no que ele sente, assim, na questão de como é que é conviver com a Eleven, como é que é ter a vida dele mudada dessa forma, né? Todos os buyers vão ter uma percepção diferente da própria vida na quarta temporada e o Will não vai fugir disso. Indo agora pra The Walking Dead, o G. Moraes comentou o seguinte, Eu acho que pode ter uma luta entre Alexandria e Commonwealth e algum personagem querido possa morrer. Por exemplo, Rosita, Aaron, Lydia, Magna, Kelly ou até a Connie, porque iria envolver um paralelo com a Meg. Então, eu acho que a Connie, no momento, ela está fora de risco. Porque você já deu um risco muito grande e trabalhou por quase duas temporadas inteiras nesse risco dela, você sumiu com ela. Então, eu acho que seria muito, assim, aleatório se matasse a Connie agora. Só que, assim, referente à teoria do conflito, eu acho que pode acontecer, sim, um conflito entre Alexandria e Commonwealth. Só que não da forma que a gente está vendo na série ultimamente, que é aquela coisa de Rick versus governador, versus salvadores. Eu acho que não vai abordar exatamente um conflito dessa forma. Eu acho que vai ser uma coisa mais política. Até porque eles querem seguir os quadrinhos, né? Então, vai ter um conflito de interesses muito grande entre Alexandria e Commonwealth. Porque os dois tiveram que reconstruir o mundo da sua própria forma. E eu acho que nem tanto assim um está disposto a seguir essa nova versão do mundo na visão do outro. Então, eles vão ter que aí conciliar algumas coisas. Eu não acho que vai ter guerra, nem nada assim. Mas, com certeza, discordâncias vão ter. E eu estava até comentando no Twitter esses dias que eu tenho quase certeza que a Rosita vai morrer nessa parada. Tipo, já era pra Rosita ter morrido, gente. Ela literalmente ia morrer numa cena das estacas. Vocês lembram daquela cena dos sussurradores que tem um monte de cabeça numa estaca? Então, no quadrinho, a Rosita e o Ezequiel morrem nas estacas. Então, eu acho que eles vão morrer agora cada um por um motivo diferente. O Ezequiel tá doente, ele vai morrer naturalmente. E a Rosita, eu acho que, coitada, vai sobrar pra ela, viu? Vai acontecer alguma coisa que vai matar ela. Eu não acho que vão matar a Lídia ou a Magna nem esse pessoal assim. Eu acho que vai acabar sobrando pra Rosita. Talvez o Aaron possa morrer mais pra frente. Eu não sei. Só que aí ferrou, né? As crianças tudo ficam sem pai, sem mãe. Aí eu já... Pelo amor de Deus, né? Coitada. A Maggie vai criar uma creche sozinha. Tadinha. Então, eu espero que algum pai sobreviva no meio disso. A Lohane Oliveira comentou o seguinte. Olha, tem alguma chance de Lumex separar? No caso, voltamos aqui pra Stranger Things. Então, gente, isso é uma coisa que eu acho bem engraçado quando as pessoas perguntam assim. Porque, respondendo sua pergunta, Lohane, sim. Eu acho que sim porque eles já estão separados. Eles não estão juntos. Desde a terceira temporada, assim, a Max, ela dá ênfase. Ai, você tem que chutar os meninos, não sei o quê, quando ele não se explica. Aí o Lucas do outro lado vai falar, é, a Max terminou comigo cinco vezes. Então, assim, é uma relação que vai e volta muitas vezes. E eu acho que na quarta temporada já pode começar com eles separados, já. Tipo, eles já não vão estar juntos, já vai ser um clima diferente. Só que eu não acho que ninguém vai se detestar nem nada assim. É só um relacionamento que não deu certo. Pra minha tristeza, tá, gente? Eu não tô falando que eu estou feliz com isso, não. Pra minha tristeza. Porque eu achava que Lumex tinha potencial, só que na terceira temporada foi completamente desperdiçado. e eu não acho que eles vão querer arrumar esse erro, digamos assim. Eles só vão seguir como se nada tivesse acontecido e criar um tipo de drama assim, olha, Lucas e Max estão afastados, só que o Lucas vai mostrar que ele se importa com a Max ainda. Só que não de maneira romântica. Eles não se veem mais de maneira romântica. Eu imagino que seja algo assim. Eles se gostam bastante, mas é aquela coisa de primeiro amor, sabe? Eu acho que tem que ter um exemplo de primeiro amor que perde o brilho. e eu duvido muito que eles vão fazer isso com o Mike e com a Eleven, porque eles já estão há quatro temporadas desenvolvendo o mesmo relacionamento. Teve aqueles motivos que eu falei antes, né? Quando a gente estava falando do Will. Então, assim, Mike e Eleven é um casal que os próprios produtores, a própria galera já fala que é endgame. Tipo, isso não vai acontecer com o Eleven especificamente. Eles vão enfrentar outros tipos de problema. Então, eu acho que tem que ter um casal que passa essa vibe aí de primeiro amor. Até porque o Sean Liv disse isso na terceira temporada também, e eu acho isso bem interessante. A Kami, por sua vez, comentou um pouquinho sobre euforia e ela perguntou uma coisinha referente ao último teaser dessa série incrível que saiu e a gente vai comentar agora. No trailer, a Ru, numa parte, é sequestrada, se assim pode se dizer, por alguém. Quem você acha que pode ser? Vi gente falando que era aquele amigo traficante dela, mas não acho que seja o caso. Então, Kami, eu acredito que deve ser, talvez, uma galera nova, talvez alguns personagens novos e tudo mais, porque a Ru, ela voltou pro vício que ela tinha, né? Teve um episódio inteiro focado nela comentando sobre um pouquinho esse processo que ela tá passando agora. E eu acho que dependendo do que eles forem montar, cara, você não pode, né? Tecnicamente, eu não sei por experiência própria, óbvio, mas, pelo que mostram, né? Pelo que segue a lógica, você não pode ficar devendo pra gente perigosa desse tipo, né? Traficantes, um negócio assim, pelo amor de Deus. Imagina se a Ru, ela usa uma droga, ela faz alguma coisa assim que ela não deveria fazer, e aí, eles vão atrás dela, eles vão pegar ela, fazer qualquer coisa com ela, não sei, isso pode ser uma cobrança, pode ser uma forma de impor medo nela, pode fazer com que ela pague alguma coisa, então, eu acredito que não seja muito o amigo dela, mas talvez o povo que anda com ele, e ele talvez não, não pôde fazer muita coisa sobre. Indo agora pra última pergunta, voltando pra Stranger Things, a Ana Rodrigues comentou o seguinte, Miss, você acha possível ter novos experimentos em ST, tipo, que vão ajudar a El, sabe? Então, eu super acredito que pode ter novos experimentos, eu já fiz algumas teorias envolvendo a número 9, o número 3, que é o Rick, né? Então, eu acredito bastante que seria legal você introduzir os personagens dos quadrinhos na série também. Só que, eu acredito que, talvez, agora eles queiram fazer uma diferenciada, porque todo cobaia que mostrou na série são pessoas, assim, que eram injustiçados, que tá procurando se vingar, e que foram, naturalmente, pessoas que escolheram exemplificar esse sofrimento deles, e falar o porquê que eles estão agindo de determinadas formas. Mas, pra mim, seria muito interessante se você mostrasse um cobaia que deu errado, tipo, um cobaia que é do mal, sabe? Pode ser uma força antagônica, pode ser alguém que prejudique, em vez de ajudar. Então, eu acho que nessa temporada seria o momento de você fazer isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, né, e gosta de teorizar sobre euforia, you, the walking dead, que foram as pautas aqui desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!